Tudo vai ficar lindo, 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 lindo. Abertura é linda. Pra mim, a abertura, então, pra um evento desse, da magnitude desse, que é o Criança e a Superança, pra mim, tá sendo uma coisa, realmente, muito emocionante. Eu tô aqui, já acabei de passar o som. Gente, tá sim de surpresa. Eu tô muito feliz de participar dessa festa, maravilhosa. Estarei muito bem acompanhada com os meus amigos Vitor e Léo. Fiquem ligadinhos. Criança e a Esperança. Tô super animada. Eu vou apresentar uma parte do quarto bloco, que fala mais do sul do país, já que são Criança e a Esperança, que a gente vai contando um pouquinho de cada região do Brasil. E eu entro junto com a Juliana Paz, que é uma das minhas melhores amigas, com o Pedro Cardoso, que pra mim é um dos melhores atores do país. Tô super lisonjeada de poder participar, de poder ajudar. esse espetáculo, que é sempre tão lindo. Tomara que esse ano, surpreendo, seja o mais lindo. Eu, João, é uma menina da banda Calypso. A Fá de Belém e essa menina, que é a Nova Carla do Pará, estaremos trazendo a região amazônica pra vocês. Ela com um legítimo carimbó. Carimbó. E eu com um boi-gumbá de Parintins. É uma alegria imensa poder trazer um pedaço do nosso povo, a história da nossa terra, dessa região de águas caudalosas e de gente generosa. Pessoal, eu sou o Renato Borghetti, de lá do Rio Grande do Sul. E é um prazer participar do Criança e Esperança. Prazer também um abraço da gauchada, nesse momento tão bonito. Eu que tô muito feliz de participar pela segunda vez do Criança e Esperança, juntamente com esse mestre que é o Ivan Lins, ali ó, passando o som ali. E com certeza vai ficar uma apresentação maravilhosa, né Ivan? É nóis. Carido. Com esse garoto, cara. Nova geração. Tô ensaiando pra caramba há uns dias já. E vamos quebrar tudo aí com o Ivan, é uma honra pra mim. Venham, venham, doem, 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 as crianças precisam de vocês. Bastante, viu gente? Por favor, liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga.